Olá, meu nome é Caípa, sou plantonista de física e vou fazer o exercício 57 da lista de revisão do RISC. Nesse exercício, é um exercício de espelho esférico e ele fala no enunciado do exercício que um objeto foi colocado a 30 metros de um espelho convexo com raio de curvatura de 12 metros. E aí ele pergunta qual é a distância da imagem deste objeto. Então ele colocou o objeto a 30 metros, então o P vale 30 e a gente sabe que a distância focal sempre vai ser a metade do raio. E aí para esse caso aqui, ele é um espelho convexo, algo parecido com isso. Então aqui você vai ter foco e centro de curvatura do lado de dentro do espelho. Portanto, esse valor aqui tem que ser negativo para a distância focal. E aí depois, para encontrar a distância da imagem, é só a gente usar a relação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Isolei o meu 1 sobre P' e substituí os valores. Então aqui ficou 1 sobre F, que é 1 sobre menos 6, menos 1 sobre P, que é 1 sobre 30. Então esse valor aqui vai dar um valor negativo, porque embaixo ele é um valor negativo. Tirando o MMC de 6 e 30, a gente sabe que é 30. Isso aqui vai me dar menos 6 sobre 30. E aí o que eu fiz? Eu inverti tanto o 1 sobre P quanto o 6 sobre 30 e ele ficou desse jeito aqui. Então a imagem está localizada na posição de menos 5 metros, mas aí a distância é de 5 metros. Sempre um valor positivo. Então a distância é de 5 metros. Tchau.